Música Eles tocaram a música do Michael Jackson, meu cantor favorito Eu achei divertido, achei interessante Eu amei Música Eu acho muito gostoso você ter esse contato direto com a plateia Ainda mais numa plateia tão receptiva, o pessoal gosta Então isso pra mim é muito gratificante, é muito gostoso Música 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 Música